Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de Resident Evil 4 e vamos lá Seguindo no... nesse castelo aqui do Salazar No último vídeo a gente fez aquela parte subterrânea né, do carrinho, não, do trenzinho, sei lá E a gente coletou o ornamento que abre aquela porta ali, atrás do elevador Agora vamos prosseguir Carregando... Não, tava dando uma olhada nesse daqui Tô com 30 balas de Handgun, 13 balas de Magnum e 30 balas de TMP, mas tudo tá zerado Tô ferrado Vamos ver... Ah, aquela parte acho que é do boneco gigante, vou asculhar aqui primeiro Eu tô precisando de itens Nossa, eu tava editando o episódio 13 dessa série e durante a edição me dei conta que o áudio ficou zoado E... bom, eu não tinha como gravar de novo, teve que ser daquele jeito mesmo Deixa eu ver aqui, não dá Primeiro eu vou vasculhar tudo antes de... ativar o boneco Nossa, esse salazar é muito egocêntrico Aqui tá fechado Deixa eu ver uma coisa Não, não dá pra mirar Não, não dá pra mirar Aqui... É ali, vou subir Vamos ver Vai, não vai? Então deve ser por trás Vamos ver Ou não Ué, não entendi Será que eu tenho que ir por aqui? É aqui mesmo Tá, então vamos Tem que... Tem que... Tem que economizar o máximo possível de munição Tem que economizar o máximo possível de munição Ah, é isso aí Shotgun Tá aqui... vamos ver tá aquele ali vai descer vai subir vou matar ele para ver se ele dá uma munição não Cadê? Ah ele viveu! Eita, eles estão vindo ali ó Ah ele tá caindo toda hora Bom, tá né Opa, tem munição aqui De magro, é válido também Queria munição, não dinheiro Assim eu não quero que eles Aê Tá, vamos parar de enrolar Bom, é isso? Cuidado para derrubar eles Ah, vou ter que ser por aqui mesmo Certo, que é isso? Beleza Sim 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 Esse daqui vai ficar pacete Isso Eu acho que é aqui mesmo Ah, mas tem outro Ah, deu ali Eita É, tudo vai ter que ser aqui, ó Ou não, né Vamos ver Acertou Ah, tem uma erva Eu vou fugir deles Ah, e aqui tá parado, né Peraí Isso Eu vou ter que usar a última erva Não tem jeito Tá, vamos equipar aqui Do lado não Aí Vou pegar esses itens aqui Ou é, e ali Ah, tem a parte de cima Tá certo Preciso de munição Não E o pior é que eu não ativei ali, né Vamos voltar Vamos voltar Burrice minha Aí Agora sim Eu posso atravessar Aí vai ter o Quick Time Event do Esse robô aqui Aí Aí Tá difícil Beleza Vamos avançar Vai ter Do lado Um Um Toad Um Boa Que legal So Um Nosso Senhor Scott Kennedy. Você de novo. O reino sagrado que está começando neste torre vai endear a garota com poder magnífico. Ela vai nos reunir, se tornar uma de nós. Isso não é ritual. É terrorismo. Não é isso uma palavra popular hoje em dia? Não se preocupe. Nós preparamos um ritual especial para você. Só falta errar o click time agora. Aí. Bom, vamos lá. Essa parte aqui eu não gosto muito não. Vou escolher tudo que eu estou precisando de munição. Cara, eu estou sem nada. Sem munição. Só tenho essa erva amarela. Que ela não cura. Ela só serve para aumentar a vida do leão. Do leão. É útil, né? Ixi. Deixa eu ver onde eles estão. Beleza. Vou botar esse nó aqui em cima. Vou botar esse nó aqui em cima. Vou botar outro tiro ali. Vou botar um avanço para calar. Vou botar um avanço para calar. Vou botar um avanço para calar. Vou botar um avanço para calar, hein. Vou botar um avanço para calar. Eu quero ver aqui vai dar um monte Ops Vou dar uma olhada aqui Vou soltar mais um só pra garantir Tem tesouro aqui, acho que ela amatou E aqui tem o que? Acho que vou usar essa erva Recarregar aqui Falta mais Acho que não vem mais não Vamos pra cá Vai até do outro lado Empurra De munição eu estou muito bem E aí 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 Agora eu vou na fase E eu morri Putz Tá Vou cortar por essa parte aqui Bom, voltamos aqui Vamos lá E aí 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 Ah, mentira Que vocês são vivos, né? E aí E aí E aí Ah, 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 ah Ah! Cheguei no topo, cheguei. Primeiro eu vou ali naqueles baús. Ah, não dá, tenho que dar a volta. Beleza. Vamos ver como é que eu desço. Acho que tem que dar a volta para fora então, vamos lá. Essa parte foi tensa, viu? Tá, tem uma erva. Vou chegar aqui do outro lado, mas eu quero, é isso mesmo, descer aqui. Não tinha outro baú? Deixa eu ver. Ali? Deixa eu ver. Ah não, acho que eu já peguei os itens. Eu acho que aqui eu estou voltando, vamos avançar. Ok. Então vamos pegar as armas Eu acho que é isso Eu vou comprar umas coisinhas aqui Olha eu vou vender esses itens porque não sei se eu vou conseguir os itens que estão faltando para completar porque eles são raros Vou comprar esse daqui Só pode comprar um, que maravilha Oprimoramentos Aqui Aqui Isso ai Dá um pau no Salazar Vou ter que me virar com esse daqui Bom galera eu vou encerrar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente continua Se não me engano a gente vai enfrentar o Salazar Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau